E aí O somário atenta o cruzamento, bora passa, acaba tirando dali o Luiz Eduardo por enquanto, cobrança do escanteio, tirou de cabeça o Luiz Eduardo, Santa Cruz tenta sair no contra-ataque, João Elson, o Botafogo já tem a posse de bola mais uma vez, vamos ver o Herreira, lançamento para o Loco Abreu, é difícil para ele, são dois a marcação, tem sempre uma sobra ali, para cima do Uruguaio de 33 anos de idade, bonita jogada, Herreira, domina o argentino, tenta o cruzamento, era para o Loco Abreu na devolução, a bola foi ruim, chegou o Luiz Eduardo, ficou na frente, não é o número de jogar aqui não, olha o Fael no cruzamento, era para o Somalha dentro da área, ele foi lá brigar por baixo, Marcelo Cordeiro chega, bate para frente, vai lá para a defesa do Santa Cruz com Luiz Eduardo, Chapecoense, né, de Santa Catarina, Chapecoense venceu o primeiro jogo 1 a 0, e o Atlético no Mineirão vai ganhando o segundo jogo também, e aí a boa roubada de bola, Botafogo vem com a bola dominada com o Fael, toca na frente com o Caio, tentou ganhar na corrida, acabou atropelando ali o Luiz Eduardo, falta para o Santa Cruz que tem pressa, para trás é bom, olha o Loco Abreu recebendo na entrada da grande área, tentou a tabela com o Herrera, botou na frente, acabou sendo desarmado, boa chegada do Luiz Eduardo, já abre o jogo na esquerda para pegar por ali. Nesse último ataque do Santa Cruz, o Joel deu uma bronca nos seus três atacantes, pedindo para que pelo menos um deles voltasse um pouco mais para ajudar mais na marcação. Bala, cobrança fechada, de cabeça afasta Luiz Eduardo. Agora o brasão, Jackson já se arma ali, ajeitou para o cruzamento, Luiz Eduardo fechou, de cabeça mandou a escanteio, torcedora gosta, torcedora vibra, aí outra vez o cruzamento, passou bonito, Zé Carlos fez o cruzamento, o Rodrigo Dantas não alcança, e a bola não chegou. Luiz Eduardo, vai fazer o cruzamento para o Rodrigo Dantas, foi forte demais a bola, mesmo assim o Rodrigo chegou. Luiz Eduardo na marcação, por baixo, faz o toque. Léo acompanha, Eduardo cruzamento rasteiro, Luiz Eduardo tira. Léo, deixou para o Luiz Eduardo sair bem aqui para o lado do campo. Dutra tenta o cruzamento, a bola bate em Wellington, completa Luiz Eduardo. Quinto gol de Ciro em quatro jogos contra o Santa Cruz. E marca, hein? De novo, Eduardo Ramos, de primeira para o Leandrão, toque de cabeça, bola recuada por Luiz Eduardo. Cruzamento para a área, chega Luiz Eduardo. Alisson. E a condição é boa, olha o Dio, ó. Bem na antecipação. Mais uma vez o Luiz Eduardo. Toma de bico para frente. Tentar respirar um pouquinho. Mais dois jogos depois desse. Tem o Botafogo e fora de casa o América. O Santa Cruz, depois desse, tem mais três. O Santa Cruz, ABC, Bahia e Confiança. Exatamente. São mais três partidas, então. E o Bahia é o único fora. Quem vem é o CRB. Bate na direita. Cruzamento por baixo, vem para o corte o Luiz Eduardo. Esporte Interativo. Está a fim de acompanhar o Esporte Interativo. A única TV por assinatura que tem todos os canais de esportes. E tem também o melhor preço do mercado. É a Via Embratel. Daqui a pouco eu dou a dica para você. Ó o Luiz Eduardo, cruzamento, condição, é boa. Gol! Souza! Na esquerda. E veja de novo, Luiz Eduardo pintou como se fosse o Nacional. Jogou para o meio da área. O Solta chegou tocando de primeira. Vai empatar o jogo. Tio vai embora. Vai levando. Para cima do Matuto. Levantamento para a área. Chegou para cortar a zaga. Lê. Recupera a bola para o CRB. Jogo aqui na direita. Cantava o André. É o Santa se mandando e abrindo espaço. Por isso que ficou bom demais o jogo nesse segundo tempo. Ó o levantamento do Luiz Eduardo. Condição. Pô! Saiu do gol, Juninho. Totalmente de descontração ali. Perdendo a concentração mesmo no jogo. O CRB estava comemorando o gol ainda. Ficou todo mundo paradão. O Santa Cruz por pouco não diminuiu. E o Santa veio para tudo ou nada. Esse sapo eu não conheço. Mas tem uma história que o Santa Cruz foi rebaixado seguidas vezes. É o segundo ano na Série D. E disseram que tinham muitos sapos enterrados aqui no campo do Arruda. Inventaram até uma história que iam escavar para tirar tudo isso. Mas... Quem sabe o empate. Perda à direita. Levantamento feito. Toque de cabeça. Defendeu o Wellington. Firme no centro do torcedor do Santa Cruz. Henrique Marques. Você já está fazendo parte da comunidade oficial do clube. Sanaca disse para tirar o Jadilson de campo. Não gosta do Jadilson atacando de Santa Cruz. Continue conosco. O jogo está bom. O Santa Cruz precisa vencer. Precisa virar o jogo para continuar sonhando com uma vaga no G4. E tem uma falta perigosa, Vitor Bastos. Só o torcedor que mora em Recife. Mas o torcedor de Santa Cruz em qualquer lugar do Brasil. É sensacional o cara poder ter a carteirinha de sócio e ajudar o clube. São diferenças a fechar na janela. E esse momento é decisivo. Muitas equipes estão tratando. Vocês já estão sabendo aí. A casa do Sevilla, onde a gente viu, a equipe venceu o Barcelona por 3 a 1. Então você vai ter que ficar ligado porque o Sevilla vai com tudo para cima do Braga. Vai ser um jogão. É o melhor preço do mercado, meu amigo. Ligue e comprove. O telefone está aí na tela. 30-0-3-9-7-7-7-7. O pessoal está aguardando agora a sua ligação. Você que é meu esporte não pode perder esta super oportunidade. Ligue agora. É a Vim Bratel. Pegou, deu para o Memo. Levantou a cabeça. Viu a ultrapassagem. Zagueiro Luiz Eduardo. Aí o pequeninho Natan. A reação é porque está na reta final. Então pegue o seu celular agora e envie a palavra Nordeste para 40-50. O Botafogo foi a 12. Ultrapassou Sergipe Fluminense, Fortaleza e Confiança. A menos a equipe tem que atacar, tem que fazer o gol. E ele pede a volta do Marcelo Ramos. Veterano Marcelo Ramos fez muitos gols com a camisa do Santa Cruz. Muita gente participando, tem o Denner, tem o Atila Gesenha, Larissa, o Binho. Galera ligada na comunidade do Orgut. 20 minutos do segundo tempo. É a pressão do Santa Cruz. Vai arriscar o tiro. Luiz Eduardo de longe. Defende o goleiro Wellington. O pessoal da Vim Bratel está aguardando a sua ligação nesse momento. Mesmo que você já tenha bateria por assinatura, vale a pena você comparar os preços e ver que vale a pena. Vai tentar pelo menos um empate. Thiago, lá atrás, para o Luiz Eduardo, arriscou o tiro na trave. Um míssil e a Mara beijou o poste. Beijou a trave e essa não dava para o goleiro Wellington. Por todos os ângulos. Show de má decisão, hein? É a Supercopa da Espanha e o Barcelona. Ele fez 17 gols no estadual, 5 no campeonato do Nordeste e 1 na Série C. 23 gols. ... no futebol brasileiro e você vai saber tudo isso no caderno de esportes. Tem a preparação do Fluminense que pega o Vasco da Gama e vem o Santa Cruz na esquerda para fazer o gol. É a Baranaride. Paulinho Andrade saiu da marcação, tocou na frente. Foi demais. Chega primeiro o Luiz Eduardo. E aí, está a fim de embarcar numa incrível aventura? Então você gasta o tempo do time do Santa. Luiz Eduardo deixou o Edson Araújo para trás. Luiz perdeu um pouco, o torcedor começou a pegar no pé e se atrapalhou. Alexandre levanta para a área, tira dali Luiz Eduardo. Um minuto. Entrou ali a jogada, a tabela com o Léo. Toca no meio, aparece Luiz Eduardo. Lançamento dos momentos para se recuperar. Alexandre parece estar mais gostando mais do jogo agora o time do Vitória. Passe para o Neilson. Na frente dele, Edson Miolo, Suelenton tenta o drible. Luiz Eduardo. Se for, toma remédio. E elas não passam. A gente acompanha a jogada de Alexandre. Ele entra na área. Luiz Eduardo dá um bico, joga para fora. Se for, não está. Mas vai. Ou agora, uh. E vai. E vai. Playa. E vai.